A família de Brasa realizou um evento chamado Natal Solidário. Dentro dessa ação, aconteceu um encontro de colaboradores em um torneio de futebol na Arena Maranhão Novo. Esse torneio reuniu equipes de vários setores da empresa. Dois quilos de alimento, aí teve gente que foi além, trouxe um fardo de arroz, feijão, e a gente espera conseguir mais, porque a gente não conseguiu atingir todo o público ainda, mas tem gente que já mandou mensagem, que vai doar mais alimentos. Então a ideia, até o final da campanha, é conseguir mais e mais. A ideia nasceu da reunião dos setores gestão e SIPA e outros setores que aderiram à ideia. E logo foi colocada em prática e assim o encontro foi realizado com sucesso. Tirou um tempinho para se confraternizar entre áreas e o maior intuito é recargar materiais, alimentos não perecíveis para o Natal Feliz de muitas pessoas que a gente sabe que infelizmente que a nossa cidade não tem, entendeu? Então é uma realização da comissão interna de Brasa, entendeu? O nome do Daniel, que é membro da SIPA, tá certo? Mas o importante é ganhar o jogo, entendeu? É importante sim doar o alimento que vai alegrar a família carente da nossa cidade. Tudo preparado. Vamos começar o primeiro jogo. Equipes com funcionários de dois setores fizeram um jogo bem movimentado e depois de dois tempos de 15, o vencedor foi o time de vendas. Outros jogos aconteceram, de onde saiu o adversário da equipe de vendas para a final do torneio. Mas vamos deixar esses lances para depois, pois agora vamos falar do objetivo desse encontro. A de Brasa quer se tornar a melhor empresa para se trabalhar na região, mas não apenas aumentando seus lucros e suas vendas, mas também pensando em tornar ainda melhor a vida dos seus colaboradores na prática de esportes ou ajudando outros que precisam, fazendo o bem, sabendo que ações como esta será bem distribuída e vai chegar a quem mais precisa. A gente está se confraternizando, até mesmo porque a SIPA está fazendo uma ação, acho importantíssima, entendeu? Que é para arrecadar alimentos para a gente distribuir para as pessoas mais necessitadas para passar, no mínimo, um Natal digno no final do ano. O time é duro, é bom também ter competência. Nós estamos aí vendo se desenvolver melhor aí para ver se sai com a vitória daqui. Estas foram as jogadas inesquecíveis do torneio. Gols e mais gols, lances de tirar o fôlego, mas a vitória foi da união destas equipes de colaboradores que, com um coração tão grande, fizeram deste evento a maior Copa de Solidariedade e Amor. Todos os atletas vieram e trouxeram um quilo de alimento não perecível para o jogo. E assim, foi arrecadado vários quilos para serem transformados em cestas básicas e distribuídos. Além do futebol, muito importante a empresa, a de braça se preocupando com o pessoal mais humilde e a gente se organizando e fazendo um pouco o que a gente pode para ajudar as pessoas. Uma coisa que a gente está fazendo em prol dos nossos irmãos e a gente tem que ser muito grato a Deus por ele nos proporcionar condições de poder fazer uma ação dessa e poder estar ajudando os nossos irmãos e, acima de tudo, estar se confraternizando aqui os funcionários e estar se divertindo nesse momento de lazer, que é importante também para a gente. Vendas e distribuição fizeram um jogo bem disputado. 1 a 0 logo de início. Em seguida, o empate da distribuição em 1 a 1 com a marcação de um pênalti. Não deu tempo. Logo, o juiz trilou o apito. Agora, a disputa é nas penalidades máximas para saber quem é o vencedor e campeão do torneio do Natal Solidário dos colaboradores da de Braça. Foram três pênaltis para cada lado. No final, a equipe de vendas acertou mais o alvo e sagrou-se campeão. Parabéns, de Braça! Campeão! Campeão! Foi uma partida bastante difícil, até por conta do clima, do sol escaldante. Mas aí o nosso time conseguiu tocar a bola, conseguiu chegar na frente e fazer o gol. Eu fiz o gol, agradecer a Deus por sempre me iluminar. E estar com os amigos é a melhor coisa do mundo, ainda mais nesse ambiente em que a gente proporcionou ajudar o próximo nessa reta final do ano. E só temos a agradecer a Deus pelas bênçãos e agradecer a de Braça por proporcionar esse momento muito importante para a gente. O evento realizado através da CIPA mostra o tamanho do poder de mobilização e de incentivações como essa. A família de Braça convida outras empresas para que façam o mesmo, incentive seus colaboradores e busque um futuro melhor para todos. Nós estamos fazendo esse evento para ajudar as pessoas que precisam, que a gente sabe que em Pinheiro tem bastante, né? A família de Braça! Tchau.